Tua glória cobre os céus Tua glória cobre os céus A terra toda te louva Tua luz brilha eternamente Dissipando a escuridão Ainda que os montes se abalem E da videira não haja um fruto Graças te damos, ó Pai Tu és nosso refúgio Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Derrama Teu fogo em nós Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Derrama Teu fogo em nós Teu fogo em nós No início, Tua glória Tua glória cobre os céus A terra toda te louva Tua luz brilha eternamente Dissipando a escuridão Ainda que os montes se abalem E da videira não haja um fruto Graças te damos, ó Pai Tu és nosso refúgio Tu és nosso refúgio Pra sempre sem ter Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Terrama Teu fogo em nós Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Terrama Teu fogo em nós Os homens comigo, ok? O Senhor é nossa força Mulheres Firmados andaremos Confiados no amor Tudo venceremos Ele é O Senhor é nossa força O Senhor é nossa força Firmados andaremos Confiados no amor Confiados no amor Tudo venceremos Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Terrama Teu fogo em nós Fazes agora, Senhor O que fizestes um dia Queremos ver Tua glória Terrama Teu fogo em nós Teu fogo em nós Teu fogo em nós Perrama, Senhor, nesta manhã Do Teu fogo Queremos viver de outro dia E vivenciar, Senhor, aquilo que Tu tem pra nós Planos de bem e não de mal Esse é o nosso Deus Aleluias Senhor, novamente colocamos as nossas vidas, nossos corações diante de Ti, ó Pai Ó Senhor, aquieta nossas almas, ó Pai Para que possamos ouvir do Senhor, ó Deus Para que possamos declarar grandes verdades aqui esta manhã, ó Deus Traze-nos pra perto de Ti, Espírito Santo Em nome de Jesus Aleluias O Senhor é bom, amém? Vamos entrar diante Dele com ações de graças Entrai por Suas portas Com ações de graças E nos Seus átrios Com hinos de louvor Entendem-lhe graças Bendizem-lhe o nome Por quê? Pois o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Entrai por Suas portas Com ações de graças E nos Seus átrios Com hinos de louvor Entendem-lhe graças Bendizem-lhe o nome Pois o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom Ele é bom O Senhor é muito bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom Novamente, vamos cantar A bondade do Senhor E entrar em Suas portas Com ações de graças E nos Seus átrios Com hinos de louvor Entrai por Suas portas Com ações de graças E nos Seus átrios Com hinos de louvor Entendem-lhe graças Bendizem-lhe o nome Porque Ele nunca muda E Ele é sempre Pois o Senhor é bom Pois o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Entrai por Suas portas Com ações de graças E nos Seus átrios Com hinos de louvor Com hinos de louvor Entendem-lhe graças E nos Seus átrios Pois o Senhor é bom Pois o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom Ele é bom Ele é bom E as Suas misericórdias Duram para sempre De geração em geração A Tua fidelidade Aleluia As misericórdias As misericórdias Do Senhor Duram para sempre E de geração em geração Ele é fiel Novamente A misericórdia A misericórdia do Senhor Dura para sempre E de geração em geração Ele é fiel O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom Novamente O Senhor é bom O Senhor é bom Muito bom Eu sou a prova viva Eu sou a prova viva Que o Senhor é bom Ele é bom Aleluia E Ele é exaltado Seu nome para sempre exaltado E nada, 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 nada Tirará essa verdade Mudará essa verdade Amém? Exalte ao Senhor Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra Terra e céus Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus No início Ele é exaltado Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é exaltado Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre E sempre E pra sempre Terra e céus Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é exaltado O rei exaltado nos céus Tu és pra sempre exaltado O rei, o rei, o rei da glória Pra sempre serás exaltado Ó Deus, aleluia Vem Senhor Jesus E reina nos nossos corações Espírito Santo Governa o nosso agir As nossas emoções Queremos aprender a confiar no Senhor Em todos os momentos Independentemente do que estamos passando Nós sabemos que nada, nada sai do teu controle Jesus Confiamos no rei dos reis Senhor dos senhores Aquele que tem a chave As chaves que abrem qualquer porta E fecham também qualquer porta Tudo, tudo está sob o seu controle Aceitamos tua soberania Em nossas vidas Aleluia Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar E nada pode mudar isso Terra e céus Terra e céus Glorificam seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado nos céus Aleluia Aleluia Isso é uma canção antiga E que faz um tempo que nós não tocamos Mas ela fala muito profundo A gente tem falado muito profundo ao meu coração Se o sol se pôr e se a noite chegar Deus, tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Ó Deus, tu és o meu abrigo Ah, meu irmão, você não está sozinho Aquieta sua alma Aquieta seu coração Você não está sozinho Aquele que tem controle da tempestade Está do teu lado Aquele que pode aquietar tudo Está do teu lado Ele está por cima de ti Está atrás, está na frente Te cerca por todos os lados Nada escapa do controle do Senhor Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és Aleluia Meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor E o meu louvor Tu és o meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Minha paixão E minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Nos juntamos ao coro celestiais E cantamos Aleluia Toda glória pertence a ti Jesus Aleluia 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 És o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão E o meu louvão E o meu louvor Aquele momento que é tão difícil Que às vezes parece que você está submergindo Que não tem nada, não tem controle E você perde o controle E você perde mesmo Meu irmão, minha irmã, ouve isso Ouve do Senhor Deus não perdeu o controle Ele é aquele que pode segurar a tua mão E te tirar da onde você está É Ele que conforta o teu coração É Ele que traz paz na tua mente É por isso que cantamos e declaramos Aleluia A Ele que é digno de todo louvor E toda adoração Aleluia 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 Repete agora Se o mar Me submergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Vamos encerrar Vamos encerrar cantando Aleluia Aquele que é digno Aleluia Aquele que depositamos nossa confiança Aleluia A Ele toda glória Todo louvor Aleluia Aleluia Aquele que é digno de todo louvor Aleluia Aquele que é digno de todo louvor Vamos encerrar cantando É digno de todo louvor Legenda Adriana Zanotto